Valendo, Padre. Pode se apresentar. Sem apresentação. Então, beleza. Filma a moto. Beleza. Bom, o Filios... Filios, o lance é o seguinte. Conforme combinado, ó... Vamos para o teste, hein? Então, pessoal da Mutec, Tchuguedinha, agora é hora. Vou colocar e aí vou dar o feedback pra vocês aí. Inclusive, o pessoal da Mutec também, que eles estão esperando. Eles falaram que essa pastilha aqui é luxuosamente luxo. Ceramic ainda. Então, é isso. A moto tá aqui. Acabamos de voltar da etapa. Então, tá do jeito que ela foi. Sem mais nem menos. Ó. Penhãozinho no luxo. Esse pneu é da corrida, tá? Ó como ficou. Zero. E a direita. O padre falou que eu tava mais conservador impossível. Fala aí, Padre. Olha aí, olha aí. Agora, será que a moto ficou torta? É. E aí, Padre? O que você tem a me dizer? Zero, né? Porra, você é louco, você é louco. Obrigado, hein, Padre. Aliás, Padre Lio, eu vou... Pera aí, vamos só mostrar conservador aqui. Tá conservador, Padre? É. Parece pneu que andou na estrada. Padre Lio, deixa eu fazer uma coisa aqui. Obrigado pela moto, tá? De verdade. Pela dedicação, pela dedicação, por tudo que você fez aí. A moto realmente ficou melhor do que ela tava. Não tenho que agradecer. Não, eu tenho que... Eu que agradeço a confiança. Não, eu que te agradeço, Padre Lio. Aliás, carnaval aí e tudo. E só não veio mais porque eu não... A cabeça não deixou, Dril. De verdade. Mas assim, eu vou vindo aos poucos. Teve um pouquinho de dozinha na coluna aí, mais levinho. Mas eu acho que foi mais a cabeça. Mas aí, assim, agora a gente vai trabalhando pra ficar luxo, tá? E é isso. Você quer falar alguma coisa, Padre? Brigado de novo, Padre. De nada. E brigado de novo. Tava acabando a pastilha. Vai trocar a hora certa. Tava morta já? Ô, Padre, eu vou falar uma coisa pra você. Não sei o que tem acontecido. Tá? Agora é sério. Fica tranquilo. Eu coloquei essa pastilha sabadão. Segundo treino. Segundo treino. Fiz o segundo treino. Terceiro super pole e a corrida. Acabou. Geralmente, essa pastilha durava, assim, dois de final de semana. Então, começava na sexta. Eu ia trocar ela lá pra sábado, mais ou menos, e colocava uma zero pra corrida. Agora tá durando dois dias. E uma das coisas até que eu comentei com o Sérgio lá. Que eu falei, pô, meu, se isso aqui durar um fim de semana completo, já tá valendo muito. Porque não tem segurado, meu. Uma coisa a gente tem que levar em conta. Vai. A temperatura que estava do asfalto. Quanto chegou o asfalto lá em Terlagos? Quando eu medi por fora, no box 57. Então, essa temperatura... E eu não consegui pegar do meio, tá? Tô pegando. Que tá bem próximo aqui do disco. Ela é irradiada pro disco. Tá. Então, a temperatura que fica o disco, a pastilha, é um absurdo. Então, claro que aumenta o desgaste. Tá. Tá um tempo frio, não ia ter esse desgaste tão prematuro. E, ó, você vê que deu uma carcomida já, né? Sim, tá fina. Aqui até perdeu a marquinha quase, ó. Em cima já, ó. Tá vendo como ficou? É verdade. E essa aqui? Vamos ver. Ó, aqui no meio foi embora. E aqui na frente, hein? Foi embora também, tá vendo? É isso que eu falei, filhos. No vídeo. E no curso, quando eu falo pra galera, ó. Ficou assim já. Pode ficar ninja, que é mais dois... Se forem interlagos, duas baterias, essa pastilha some. Duas baterias. Olha a diferença. O material, né? Muito bacana. Quem vai falar agora é você na pista, né? Tá. Quer fazer um momento matemático? Quer pegar quanto que ela tem? Vamos pegar o paquímetro e medir. Isso. Vamos medir só o metal. Tá. 4,2. 6 milímetros. 4,12. Agora com a massa. 8,01. Tá. Tá. Anteoricamente a gente tem 4 aí. É quase a mesma medição. Né? De massa e de metal. Sim. Tá. E os caras gostaram dessa tesoura aqui, Padre? Você que montou? Você percebe ou não? É isso. É isso aí. Essa daqui era do pai do cabelo. Sério? Puta merda. Aí sim. Então, o flexível do cara tá aprovado mesmo. Muito bom. Bombinha. No detalhe, luxuosa. Não, aqui ficou tudo luxo, Padre. Só acho que eu fiz um pouco a mais comprido, né? É. Exagerou uns 10 centímetrozinho. Eu que fiz maior, filhos, pra ela ficar um pouco mais aqui, mas ficou um pouco muito. Então, talvez depois eu... Não sei. Você acha que vale a pena trocar esse lado? Ou deixa assim? É, deixa assim. Não vai apropanar em nada. Tá bom. Esse aqui tava um pouco melhor, ó. Feliz. E esse... Um pouquinho. Esse aqui, ó. Esse aqui já tava mais morto aqui em cima. Tem um monte de gente que fala assim, não. A pastilha de cerâmica, ela já dissipa calor. Isso é uma placa de aço perfurado. Perfeito. Eu acredito que sempre ela ajuda. Independentemente da pastilha que vai ser utilizada. Uma orgânica pra usar na rua, uma sinterizada, uma racing, uma cerâmica, uma carbono. Por quê? É mais uma camada de metal pra dissipar calor. Boa. Então, se você ajuda a tirar calor da pinça, você não transfere calor pro fluido. A probabilidade de criar bolha no fluido é melhor. Aliás, esse... A gente colocou aqui o motor. O RBF 700. Malandro, padrão. Não precisou sangrar nenhuma vez, não baixou nada a bomba, não baixou nada. É, eles garantiram, né, que o negócio ia puro o 660 no chinelo. E colocou. E? Não mexemos em nada. Não mexemos em nada. E nem a coloração dele mudou muito, viu? Isso é bom. Sinal que não foi contaminado, né? É, então. Putz, eu ia falar alguma coisa. A luva. Não, a luva já era, já. Os caras ainda cobram às vezes, mas a luva já foi, né, Padre? Isso foi só o primeiro momento de apresentação, agora já era, não precisa mais. E aqui, pra diminuir a temperatura do motor? É que aqui esfria, esquenta. Aí quando chega na parte verde ali na frente, ó. Esfria de novo. Esfria. Mas você sabe que agora a gente vai, vamos falar de assunto bacana. Essa mangueira aqui, se o cara, por exemplo, na corrida lá, pra gente colocar uma tampinha mais luxo pra segurar a temperatura e tal, é legal a tampa com 1.6, 1.8, 2.0 bar, certo? Porque a original dessa moto acho que é 1.1, se eu não me engano. Então aí, por isso que é dessa mangueira também, não é? O pessoal coloca essa mangueira siliconada, de dupla camada, pode até, não sei se a câmera pega, ela tem outra cor por dentro. Axe, agora sim, Padre. Mas, tudo bem. Não, pega, tá aí, dá pra ver. Ó lá, pegou. Tá. Então, essa dupla camada, mais a lona. Ó lá, é isso. Garante uma resistência maior. Tá, então, essa mangueira é só pra resistir pressão. Pra justamente se a gente colocar uma... Pra ajudar no resfriamento, porque borracha... Ô, rapaz. Não é um condutor térmico, é um isolante. Então, é só pra ela segurar um pouco mais de pressão e não correr o risco de estourar. Só isso. Perfeito. Obrigado, Du. Você percebe que eles continuam fantásticos. Você vê? Limpíssimo. Você nota, não? É, aquela trabalhada que você deu ficou bom, né? Queria, olha lá. Permanece limpinho. E essa pastilha sujou. Você viu aqui, ó? Dá uma olhada, ó. Você viu aqui, ó? A cor que ficou? É, a cor de pastilha, né? Ó. Ô, Padre, os caras querem fazer um fala-filhos, hein? Você vai ter que ir pra definitivamente se apresentar, meu. Os caras não aguentam mais não te conhecer. Eu não falo a filhos, então. Pronto. Aí você se apresenta, pelo amor de Deus, meu. Vou ter que até falar meu nome? Vai, completo. Porque o pessoal chega aqui e fala, viu, Padre, qual é o seu nome? Ó. Suavidade, hein? Joguinho. Acabou. Padre, instalado isso aqui, o que você quer fazer? Lixo, né? Tá bom. Não, beleza. Não tem por cento. Não. Lixo. Então, beleza. Padre, é isso. Obrigado pela moto. Olha que luxo que tá essa criança. Sensacional. Tá bom? Ó, horário, horário. Ó, horário, horário. Sexta-feira, 8h15 da noite. Padrão, né, Padre? Tá certo, tá certo. Então, tá bom. Me vê um pouquinho, né, filho? Tá bom. Ó, essa camiseta aqui, logo menos, vai tá no site da Motosprint, hein? A gente fez diferente essa, hein? Ó, tem até um instico e trust. Ai, aí sim. Você gosta? Então, tá bom. Filhos, importante. Se vocês quiserem corrente Regina, a pastilha Potenza que eu tô colocando, que eu vou fazer esse feedback, filtro Raifo, tal. Dá uma entrada no site da Mutec, tá aqui embaixo na descrição. Pede pro padre, ele faz a cotação aí, pede, chega aqui rapidão, traz sua moto e o padrão conclui o serviço. Imediatamente. Na hora, é isso. E, aliás, eu quero até agradecer a Mutec pela parceria, né? E ela veio junto dos vídeos que a gente tem feito aí, eu e o Padrelio. E agora a gente vai poder fazer vários testes aí. Tem várias coisas que vão acontecer, que vai ser muito bacana pra mim e pra vocês também, pelo feedback, a gente vai fazer umas possibilidades aí. E é isso. Então, obrigado aí, Mutec, por acreditar no meu trabalho, acreditar em mim. Então, o tio Guedinha é máximo. E vamos já pro primeiro, que é o teste da pastilha.